Olá, meninas! E meninos também! Hoje eu tô com o meu irmãozinho, Caio. E eu tô com a minha irmãzinha, Anny, que eu amo muito. E, galerinha, hoje vocês vão assistir um vídeo super legal, né, Anny? Gente, já dá pra imaginar, porque, olha... Olha aqui, a gente tá o quê? Ó, ó, com a carinha toda parecendo um surfista, né, Anny? É. Olha só, o vídeo de hoje é muito legal. Qual é o vídeo de hoje? Hoje é criança versus adolescente versus adulto na praia. Na praia, galerinha, é um vídeo super legal na praia. Eu gosto muito de ir na praia. Você gosta, Anny? Sim. Vocês também gostam de ir na praia? Deixa aí nos comentários, tá bom, galerinha? Eu amo. É, eu também gosto muito. Mas, olha só, deixa muitos likes nesse vídeo. E se inscreva aí embaixo nesse botãozinho vermelho aqui do canal. Anny. E eu. É isso aí, galerinha. Assista! Vem com a gente! Criança na areia da praia! Criança na areia da praia! Criança na areia da praia! Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto